É a última partida, nós aqui desde o início sempre colocamos para os atletas que nós devíamos encarar cada partida como se fosse uma decisão e agora é a verdadeira decisão, então o time está consciente do papel que tem que cumprir, respeitamos demais a equipe do Parnaíba mas vamos buscar de todas as formas conseguir o resultado que nos deixe ao final com o título de campeão. O quanto que tem essa possibilidade de volta do Pio 100% mesmo que não estando no time titular também ajuda e eleva a moral ainda do time? É um jogador que nos ajudou bastante durante toda a competição e nós estamos felizes de ter ele de volta e para o grupo é muito importante não só a volta dele como a gente espera também a volta do Eduardo. A gente vai ter também essa torcida aqui em Teresina, a gente sabe que o grupo é experiente mas como é que tem sido o trabalho também psicológico para uma partida como essa? Eu acredito que mentalmente o nosso time está bem, sabe? É um desejo grande do grupo conquistar esse título e a gente tem, como eu te disse, pautado sempre a necessidade que o grupo tem de encarar com muita responsabilidade o jogo para que a gente possa conseguir o resultado positivo. A gente notou aqui a ausência do Mário Sérgio, né? É uma preocupação para o jogo? Eu acredito que não, nós estamos contando com ele, ele foi fazer um exame de rotina mas a gente espera poder contar com ele sim, afinal ele vem em um excelente momento e a gente precisa muito dele. Professor, um time experiente, uma comissão técnica experiente, mas há uma preocupação para o famoso regulamento no entrar debaixo do braço, podendo empatar ou até perder por 1x0? Não dá aquela comodidade? A gente tem colocado para o grupo que a gente buscou e encontrou um padrão de jogo e esse padrão de jogo a gente falava que ele ia procurar ser apresentado tanto dentro quanto fora de casa independente de qualquer situação e eu acho que agora se enquadra também nisso a necessidade que a gente tem mesmo jogando por dois resultados, digamos assim, a gente não vai buscar só esse resultado, a gente vai buscar a vitória sim.